Tô ficando bom no jogo Outra vez que eu toco eu falei He puede'd Uis no madame nas an эти Madrid Ok Ta bofeia Jogando aquele na southeast aber O tempo não curou Minha cicatriz Eu tô ficando bom no jogo Outra vez que eu tô Oh Jamales baby Oh